Eu e o Urano no estúdio, sabe que R tipo C estudo, tipo C são C estudo, e eu mato tipo C estudo, e Bix me ligando não dá, sabe que eu não vou atender Vai começar a batalha! E você perde porque você não é MC de verdade, na verdade ele fala merda, só que ele é o MC que vai embora a tarde Eu vou mostrar aqui, mano, não precisa ser Bumbepe pra manter sua humildade Vai só la merda, fala bosta, mano, esse MC tá aqui de repente, no Bumbepe ele é visão Se toca de trap ele fala de corrente, mano é questão de corrente, mano sabe que isso é pertinho a moral Hoje eu estouro a sua corrente, com a dos pescoços eu alcanço a sua mental Tô nessa era de flap, só que nós surpreendeu, na verdade é era de trap, é foi o quadradão e nós sobreviveu Eu tô andando aqui nesse breu, na contramão eu sou compositor, na contramão vejo a luz do fundo do túnel, só que no retrovisor Mano, isso é freestyle, meu truta, cê falou que eu falo até de corrente, na verdade eu não falo de corrente Eu falo visão pra tirar ela da mente, mano, isso que eu faço, isso é rima Cê não entende, por isso que perdo a sua disciplina Ele quer falar a verdade, tipo, melhor é MC, não encosta que é tacto, ele é tão bom que usou uma rima que ontem eu postei no status Aê, mano, vai te pudecada, isso mora, não é gira e lá disse o cuzão Quem tava lá lembra, sabe que cê perde pôs de qualquer jeito, cê é cuzão Cê falou que eu sou cuzão, demorou, só que eu tô em prol da cultura, já que eu sou cuzão Então mostra que alguma vez que eu faltei com postura Mano, o bagulho tá zica, cê tá vendo que aqui nós não manda defeito Não tem culpa se nós é da mesma geração e anda pensando do mesmo jeito Nem do mesmo jeito, mano, agora eu vou te matar Sabe que merda agora, mano, é que você nem sabe falar Mas falando merda, só que sabe que cê perde todo dia Eu vim pra falar que autoral é meu pau, eu sou um escritório de advocacia Demorou meu parceiro e aqui tô na minha Escritório de advocacia, advogado, vou contratar pra quando chega os guardinhas Mas no bagulho tá zica, nós tá fazendo rima, isso é só construção Só que hoje não tem guardinha, tem revolução, mas que tá na minha mão Aí, tá o moço, desculpa aí família, trepa é foda, hein Mano, tá demorçado só que sabe que aqui, mano, você é cuzão Quer advogado pra chegar guardinha, guardinha, minhas pernas, mercadoria na mão Só que agora cê vai apanhar de qualquer ju, mano Sabe que eu sinto, coloca um bom bep, caralho Trepa é meu beat Ainda tava falando que eu que aqui não rimo no trepe Agora tá reclamando da porra do beat, cê pavou de moleque Mano, o bagulho é zica, a gente vem pra cantar a vida Solta a trap pro bep e eu tira o bet Até na capela eu canto minha vida Faz barulho pro primeiro round Por onde quem começou Barulho pra quem gostou da imã do Dox Do rap É isso, do rap, um a zero, terminou, começa, solta o pitch Aquele grito que cê gosta, hein, do rap Aquele mesmo E se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita E vem, tipo assim, vamo lá Ei, ei, eu vim fazer um freestyle com uma rima bem maluca Já voltaram pro bebê, aí dogs, eu quero ver qual é a desculpa Eu tô fazendo rima com hip hop e teu elo Usa a rima da sua cuca, corcito não é amarelo Mano, o bagulho é louco, virei influência Só por fazer freestyle e mostrar eficiência Não pente com o beat, eu vou não proceder, não critique Se empenha e dê o melhor de você O melhor de mim, então pode pá Cê sabe que cê perde, pois né, MC destaque Ele quer falar pra eu dar o melhor de mim O meu pior na pior fase é melhor que você no hype Né, Jão? Então cê aprende até a medir a balança Mas não é a balança, porque aqui cê não é diente Na verdade você perde, pois não é uma balança Tipo de MC que já nasceu com os caça frente Mas eu to ocupar essa mente, né, 4? Esqueça a minha, se preocupa com a sua Vocês é tipo destaque de Youtube, eu sou o destaque na rua Faço meu freestyle sempre na essência da minha Destaque na rua, fortalecendo as minhas Fortalece a linha, o que ele tá falando Só que sabe que na e-mail ele paga o de cuzão Só que você que é bom, pode ir no Instagram O que se arrasta pra cima, eu arrasto as caras no chão Aí, não acredito, cê quer falar de seguidores Todos que curtiram minhas fotos, nunca sentiram minhas dores Aê, meu parceiro, esse daqui é o que prevalece Que no mó solzão, vem pras batalhas a escutar rap Ele escuta rap, isso é verdade Só que ele fala merda, adolescente, dente do ciso Realmente ninguém chorou suas dores Mas cê ganhou, ganhou fome, eles quer rir o seu sorriso Demorou, eu tô nesse dilema Falou dente do ciso, dente pra mim não é problema Porque eu faço rima interessante Eu tô fazendo rima pra mostrar que os menor não é como antes Demorou, não é como antes Dente não é preciso, mas faltou um sem travante Na sua frente, entende que cê é cuzão De qualquer jeito cê perde, pois não teve improvisação Faz barulho pro segundo round E por onde a gente recomeçou Barulho pra quem gostou da imã do do rap Dox Do rap Dox Mostra pra quem gostou da imã do do rap Vamos no visual Mostra pra quem gostou da imã do dox É isso, do rap 2x0, próxima fase Palmas pro dox aí, quebrada E mesmo de cara fechada Ela tem um jeito que me faz sorrir Me lembra um desejo que eu já pedi A guerra é um mal necessário, desnecessário Tente machucar ou explodir Seu lado me torna um brawli